Querido, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 14, lá no início da Bíblia. O verso 10, já acharam? E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios viam atrás deles, e temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado lá no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, Pois é melhor, pois melhor nos for a servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, está aí quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marcham. Tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos graça agora na meditação. Usa a minha vida, Senhor, para que eu possa ser um canal de bênção, de força, de informação, Senhor. E assim possamos sair daqui, ó Pai, renovados, fortalecidos. Nós precisamos de ti, Senhor, e te damos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Nós não aceitamos que o mal tenha liberdade em nosso meio e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Hoje eu estava meditando nesse texto e pensando sobre essas histórias que a Bíblia estão registradas na Bíblia. Na verdade, é o que Deus quer que a gente saiba sobre Ele. É o que Deus quer que a gente saiba sobre o povo. Quais foram as reações, o que aconteceu, como fracassaram ou como venceram. E como Deus agiu. E essas informações são muito importantes na nossa vida. Nós estamos num culto de vida vitoriosa, não é isso? Estamos num culto de vida vitoriosa. E como é que essas histórias, elas fortalecem a nossa vida e nos ajudam a entender o mover de Deus. Você sabe que depois disso aqui, o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho e do outro lado louvavam a Deus, dançavam. Porque o mar se fechou em cima desse exército dos egípcios. E pronto. Então, começaram a viver uma nova vida. Tem até um fato que se conta de uma certa faculdade, onde o professor, todo início de ano, ele, pegando os alunos novatos, ele tentava provar para os alunos, que esse é o que abriu o Mar Vermelho, isso é conversa fiada, isso nunca existiu. E ele, então, provava que no local onde o povo de Israel passou, ali, uma questão de maré, no geral, ali não passa de 40 centímetros de água. Então, esse negócio que Moisés pôs, que abriu, isso não é verdade. Esse professor defendia essa tese, até que um dia, um aluno, ouvindo isso, deu um aleluia, aleluia! E aí, o professor falou, rapaz, você não está entendendo, eu estou provando aqui que isso não é verdade. Ele disse, não, então, o milagre foi maior do que eu imaginava. Porque Deus afogou um exército com 40 centímetros de água. Então, realmente, foi um milagre, foi maior do que eu imaginava. Como é que os caras... Então, existe sempre aquela pressão para que você, para desconstruir aquilo que Deus começou a fazer na nossa vida. Sempre haverá, conta-se de um outro professor também, que falava que Deus não existe, que Deus existia, e estava falando de uma sala de aula, tal, tal, e perguntou se alguém acreditava que Deus existia. E um garoto levantou a mão, e o professor disse o seguinte, olha, garoto, ele falou o seguinte, eu tenho aqui um ovo, e se Deus existe, eu vou soltar esse ovo, você vai fazer uma oração, e se Deus existe, esse ovo não vai quebrar. O garoto ficou olhando, olhando, e falou, fechado. Então, eu vou orar. E o garoto começou a orar, Senhor, eu quero colocar a vida do professor nas suas mãos, tal, tal, ele tem essa prova. Senhor, quando esse ovo cair da mão dele, e cair no chão, que ele quebre. E quando ele quebrar, que o professor tem um infarto fulminante, que ele morra. Senhor, que ele saiba que tu és Deus, em nome de Jesus, amém. Pode soltar o ovo, professor. E o professor soltou? E ele falou, é, professor, se eu crer mais em Deus do que eu. Parece que sempre existe alguma coisa, alguma situação para desconstruir tudo aquilo que Deus fez. Tem uma frase que diz que contra fatos não há argumentos. A nossa vida com Deus, ela é fundamentada em três coisas que eu acho muito importantes. A fé, o comportamento, que tem que ser de acordo com a fé, e o relacionamento com Deus. A fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível. Tudo que a gente faz, a gente dá dízimo pela fé, a gente ora pela fé, a gente vem na igreja pela fé. Quer dizer, para nós, a fé é muito importante. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu tenho que crer. E é engraçado, porque eu tenho que crer, simplesmente porque eu tenho que crer. Eu acho isso fantástico. Porque para você crer, você tem que passar por cima de você mesmo. Aí eu tenho os meus conceitos, eu tenho a minha maneira de pensar. E de repente eu me deparo com um Deus, que tem personalidade, que tem caráter, que tem poder. Que pode mandar um camarada para o céu ou para o inferno. Você sabe que o diabo não manda no inferno, não é? Quem manda no inferno é Deus. Deus. Isso que é fantástico. Agora, o meu relacionamento com Deus, existe um comportamento. O comportamento é fantástico, porque eu tenho que no mínimo viver aquilo que eu creio. Então, esse comportamento, eu creio em Deus, agora porque eu acredito nesse Deus, eu tenho que ter um comportamento. A minha fala, a minha maneira de ser, o que eu assisto na televisão, o que eu vejo na internet, tudo tem um comportamento. A gente está sendo analisado o tempo todo. Tem alguém olhando para a gente, e a gente, então, sabe que o nosso comportamento ainda pode abençoar os outros. Mas, outra questão que eu acho fundamental é o relacionamento com Deus. Abra bem rapidinho o Salmo 145. Eu separei aqui para você, eu acho muito legal esse Salmo, tem uma informação maravilhosa. Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todos sempre. Eu gosto muito dessa informação que o salmista passa. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor, versículo 19. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ele ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Dá para você perceber que esse relacionamento com Deus, ele é fundamental para que grandes coisas aconteçam nas nossas vidas. Então presta atenção meu irmão, sempre haverá alguém que vai tentar desconstruir tudo aquilo que o Senhor fez na tua vida. Mas contra fatos não há argumentos. Fé, comportamento e relacionamento com Deus. Vamos falar juntos? Fé, comportamento e relacionamento com Deus. Aqui estão essa situação, essa história que nós lemos aqui do povo de Israel. Queridos, eles tinham passado por grandes experiências com Deus. Eles tinham clamado e Deus levantou a Moisés. Viram aquelas dez pragas e a última então foi apoteose, né? A morte dos primogênitos, foi ali o marco até o primogênito do palácio do rei. Todos foram penalizados. Assim Deus disse. Se você crê, coloque lá o sangue no umbral da porta, sacrifica aquele animalzinho. Coloque o sangue a casa que não tiver esse sangue. É porque essa casa não crê em mim. Mas a casa que tiver o sangue no umbral da porta, é porque aqueles que estão lá dentro acreditam no meu poder. Acreditam na minha graça, acreditam na minha misericórdia. Ninguém será salvo por si próprio. Todos serão salvos por causa do sangue, do cordeiro. Então é pela fé, não é? Pela fé, por relacionamento com Deus. Por convicção. Talvez alguém dissesse, olha, você vai sujar a parede, vai juntar mosca. Olha, isso é loucura. Pintei a casa semana passada. Como é que você vai pôr sangue aqui? Mas Deus falou que deveria ser dessa maneira. E aqueles que acreditaram, esses foram preservados. Por causa desta última praga, que foi assim uma marca. Foi, como a gente diz, foi local. Foi aquele soco aqui, foi aquilo que derrubou. Então o faraó permitiu. E o povo sai. Diz a palavra de Deus que esse povo ainda saqueou. Recebeu por parte dos seus senhores. Olha, vai embora, vai embora, vai embora. Leva, leva ouro, leva prata. Vai embora, vai embora. Vocês são uma peste. Vai embora. E o povo saiu desse jeito. Mas é interessante que, eu falei fé, comportamento e relacionamento com? Deus disse pra Moisés e disse Moisés. Vocês vão sair e vocês vão, vai parecer que vocês estão perdidos. Então vocês vão sair e de repente vai chegar essa informação para o faraó. E ele vai vir atrás de vocês. E eu vou manifestar a minha glória sobre esse povo. O relacionamento com Deus antecipou algumas informações. Moisés, ele tinha essa informação. E aí eles foram. Quando estavam indo para um lado, para outro, e aí chegaram... Se você olhar no mapa da época, eles poderiam ter subido um pouquinho. E eles passariam. Porque na parte de cima, a ligação ali do Egito, ali não tinha. Hoje, quem vai lá, tem o canal do Suez. Então hoje não tem. Mas naquele tempo, era um caminho. Acontece que nessa parte do norte, habitavam os filisteus. Então o texto diz, eu não vou levar por ali, porque os filisteus são homens de guerra. E esse povo é escravo. Então pra que esse povo não tenha medo da guerra e não volte atrás, eu vou levar esse povo pelo mar. Querido, tudo estava no projeto e no plano de Deus. Fala pra quem está do seu lado. Era o melhor. Fala. Mesmo parecendo ser uma coisa bastante assustadora. Era o melhor. Onde parece que a morte dos primogênitos era sim o apoteose, o marco. De repente não. A abertura do mar vermelho era o máximo para aquele momento. Então, quando aquele povo vê o faraó vindo com seu exército, diz o texto, com 600 carros, com seu exército, que ele tinha de melhor, de capacidade vieram, o povo de Israel ficou assustado. E o que que esse povo faz? Diz o texto, versículo 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés. Engraçado, eles clamaram a Deus. Deus tem misericórdia. E falaram para Moisés, Moisés, o que nós fizemos foi loucura. A gente não falou para você que se a gente ficasse lá seria melhor. Nós não falamos para você que a gente queria continuar servindo. Mentira, eles queriam liberdade. Tanto é que quando tiveram a oportunidade, saíram. Não, mas nós preferimos ficar lá. Você nos traz aqui, agora nós vamos morrer. Aquela aflição, aquela agonia, sabe? Aquele desespero. Interessante essa divisão. Clamaram ao Senhor e disseram a Moisés. Moisés, isso é loucura que nós fizemos. Eu gosto muito da resposta de Moisés. Vamos lembrar que o Senhor já tinha falado para Moisés o que iria acontecer. Então Moisés já sabia. Deus iria fazer um milagre. Olha o versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo. Não temais, estai quietos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós. Vamos falar juntos? O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés também fala com o Senhor e disse ao Senhor a Moisés. Por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Pega a vara, levanta a vara, coloca na água, porque o povo vai passar a seco. E foi isso que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. As histórias bíblicas, meu irmão, elas são para a gente entender o poder de Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do improvável. O nosso Deus é o Deus de surpresas. Você está assustado com o coronavírus? Está assustando, não está? Mas está na Bíblia, não está? Que nos últimos tempos viriam pestes, guerras, morros de guerra. Não está na Bíblia isso. Está em uma informação. Quem crê, crê. Quem não crê, fica assustado. Mas está escrito na Bíblia. E a gente precisa entender que nós estamos vivendo momentos difíceis. São informações que a palavra de Deus está nos dando. Para quê? Para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Amém? Fé, comportamento e relacionamento com Deus. Vamos lá? Fé, comportamento e relacionamento com? Mais forte. Vai? Fé, relacionamento. São três coisas muito importantes. Fé, comportamento de acordo com aquilo que eu creio. E relacionamento com Deus. Eu queria terminar com algumas coisas que eu guardei aqui para mim. O que eu aprendo? Essa é sempre a palavra que eu uso para a minha vida. O que eu aprendo? Primeiro eles tinham uma promessa, não tinham? Uma promessa de vitória. Uma promessa de uma nova vida. Uma promessa de uma terra nova. Uma promessa de surpresas. Tinham promessas. Mas de repente o problema era tão grande que eles se perderam. E esqueceram das promessas de Deus para a sua vida. E aí me veio o coração. Focar no problema cega o nosso entendimento. Vamos falar juntos? Focar no problema cega o nosso? Quando a gente foca muito do problema. Quando a gente fica parado no problema. Quando a gente fica curtindo o problema. Tem um ditado que diz que eu não posso impedir de que um pássaro pouse na minha cabeça. Mas eu posso impedir de que ele faça um ninho. E quando eu fico parado, eu estou fazendo um ninho. Eu estou alimentando aquele medo. Meu irmão, esse povo sai do Egito. E sai de uma maneira gloriosa. Depois de um momento de uma marca de Deus. O Senhor se move. Há um anjo do Senhor que passa por toda a terra. Há uma ação sobrenatural. Aquele povo sai com honra daquela cidade. Daquela posição de escravos. Estão para uma nova fase. E quando de repente vem o egípcio vindo atrás, o faraó. Eles entram em pânico. E agora eles ficam focados naquilo que eles estavam vendo. Presta atenção, meu irmão. O mesmo Deus que já fez milagres na sua vida. Tem poder para fazer coisas maiores em nome de Jesus. Presta atenção nisso, meu irmão. Talvez você esteja passando por uma luta, um problema, uma dificuldade. Não pare no problema. Clame ao Senhor. Olhe para o Senhor. Lembra que fé, comportamento e relacionamento com Deus. Essa foi a diferença do povo e de Moisés. O povo estava simplesmente sendo levado. E o povo estava vendo os milagres. E o povo estava caminhando. Mas faltava relacionamento com Deus. Moisés estava passando pelas mesmas experiências. Mas paralelo a isso, ele mantinha o seu relacionamento com Deus. Então, quando veio toda aquela situação, ao invés de entrar em desespero, ele chama o povo e diz-se, olha, presta atenção. Parem, não se desesperem. Porque esse povo, esse inimigo, esse problema, ele vai acabar. O Senhor vai lutar em nosso favor. E vocês não vão mais ver este problema. Quando a gente foca no problema, cega a nossa fé, cega o nosso entendimento. Tire os olhos do problema. Fala para quem está do seu lado. Vou em mais alto, por favor, vai. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Vamos orar, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos nos relacionar, vamos lá a fé, vamos focar em Deus. Vamos pedir graça, misericórdia. Eu gosto muito disso, meu irmão. A gente pode falar com Deus da nossa dor. A gente pode falar com Deus da nossa decepção. A gente pode falar com Deus das nossas interrogações. A gente pode lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade e aflição. É diante dEle que vem a resposta para as nossas vidas. Mas quando a gente fica parado no problema, olhando o problema, questionando. Aí, meu irmão, a gente fica tão cego. Que depois de viver tantos milagres, a gente fica questionando onde está Deus. De vez em quando eu ouço essa frase. Se Deus abrir essa porta, aí eu vou crer nele. Meu irmão, você quer ir para o inferno, não é verdade? Fala a verdade. Você não quer ir para o céu. Você quer ir para o inferno. Meu Deus, o texto diz que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus. Ainda nós, em nossos pecados, Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Essa é a prova do grande amor de Deus. Se Deus fizer isso, Ele vai provar que Ele existe. Meu irmão, por favor. Não brinque com isso. Olha quantos milagres Deus já fez na sua vida. Fé, comportamento, relacionamento com Deus. Vai te levar a grandes experiências com Deus. Esse povo estava tão focado na aflição, no medo. Lógico que deu medo. Lógico, isso é natural. Acontece que Moisés disse, pessoal, eu sei que vocês estão com medo. Também não estou. Não é legal. Mas tem uma coisa, os meus olhos estão no Senhor. Meu pai dizia, se com Jesus está difícil, sem Ele é pior. Se com Jesus está difícil, sem Ele é pior. Nós vamos continuar com Jesus. E na hora certa o Senhor vai fazer milagres. E olha, meu irmão, e fez grandes milagres. Mas louvado seja o nome do Senhor. Segunda questão que eu queria deixar para você é que andar com o Senhor, mas distante. Porque o texto diz que eles clamaram. Eles andaram com o Senhor, mas meio distante. Nos impede de ver a vitória antes da vitória. Andar com o Senhor, mas um pouco distante. Eles clamaram ao Senhor e depois reclamaram para Moisés. Não, eu tenho que ficar perto do Senhor. Para que você veja a vitória antes da vitória. Essa foi a exigência. Quando meu filho estava no hospital e meu pastor disse que fé é para essas horas. Quer dizer, aprenda a olhar a solução antes do milagre. Confesse o milagre antes do milagre. Pratique o milagre antes do milagre. Declare. Por isso que eu estou dizendo para vocês agora há pouco. Aprenda a confessar a palavra. Declarar a palavra. Orar a palavra. A viver a palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu refúgio. Essa semana eu estava no hospital visitando. Está dizendo lá para a Maria. Maria, você está deitada aqui já há dias. Exercite a tua mente celebrando ao Senhor. Lembre de versículos, minha filha. Vai lendo. Exercite a tua mente. Porque se você ficar aqui olhando para esse teto branco. Dá um desespero. Dá uma aflição. Daqui a pouco você não sabe que dia é. Daqui a pouco vai ficar confuso. A mente da gente. Então eu falei, exercite. Eu sempre brinco, né? Eu vou trazer um monte de pedidos de oração. Você vai orar por mim. Vai orar. Ora por nós. Exercite a tua mente. Meu irmão, eu não posso só crer. Eu tenho que andar mais perto. Não é só acreditar. Eu creio que Deus existe. Você vai no livro de Tiago. Tem uma expressão que diz assim. Tu creres em Deus? Faz bem. Porque até os demônios creem. Você crê em Deus? Muito bem. Porque até os demônios creem. E tremem, diz o texto. Coisa que às vezes a gente não treme. Ele treme. Você crê. Não é só acreditar. Deus existe. Que legal. Não é chegar mais perto. É se relacionar com Deus. Olha um versículo que eu sempre tenho repetido para vocês. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas? Vamos falar juntos? Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas? Veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Você está indo para a quimioterapia e dizendo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está passando por dificuldades. Você está dizendo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entrou numa situação financeira assustadora. E você está declarando. O Senhor tu és maior. Eu errei. Me perdoa. Mas tu és maior. E quanto mais perto do Senhor. Mais fácil será de você ver a vitória. Esse povo clama ao Senhor, mas ao mesmo tempo, eles não estão tão perto do Senhor. E eles não conseguiam ver a vitória. Fique mais perto do Senhor. Ao invés de partir para o embate. Ora. Entra no banheiro, tranca a porta e diz, Senhor. Coisa aqui em casa está feia, Senhor. Se eu sair daqui, eu esgano ele. Pois ganho ela, né? Depende, né? Mas Senhor, põe as tuas mãos. Me dá graça. Livra-nos do mal. Eu sei que Satanás está por trás de tudo isso. Quero repreender toda a força do mal. O texto diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Mas se encontra principados e potestades, diz a tua palavra. Meu problema não são pessoas. Meu problema é quem está por detrás das pessoas. Eu repreendo em nome de Jesus. Declaro a vitória. Que haja paz no meu lar. Que haja paz no meu lar. Que haja paz no meu lar. Abençoa a minha família. E você começa a profetizar. A declarar. E olha, meu irmão. Então, você vai ver a glória de Deus sendo materializada sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Enquanto aquele povo estava desesperado. Moisés estava dizendo. Não, 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 não. Não é assim, não. Não é assim, não, não. Não, não, não tem mais. Não tenha medo. Não fique assustado. Porque vocês estão vendo um problema. E esse problema não é problema. A glória de Deus será manifestada sobre esse problema. O Senhor pelejará por vós. Olha como é importante, meu irmão. A terceira questão que eu queria deixar para vocês. É que se este povo não tivesse Moisés como referência. Eles voltariam para o Egito. Foi o fato de terem um líder que os salvaram. De voltarem para o Egito. Deixa eu repetir isso daqui, porque é muito importante. Se esse povo não tivesse Moisés como referência, eles voltariam para o Egito. O fato de terem ali um líder foi o que salvou aquele povo. Amém? Queridos, há uma expressão lá no livro de Hebreus que diz assim, Obedecei aos vossos pastores, o qual, a fé do qual, dos quais, imitai. Como é bom a gente ter um líder? Como é bom a gente ter... É interessante como há uma quebra de valores. Em todo lugar que a gente vai, tem um líder, não tem? Você vai no banco, tem um gerente, não tem? Você vai na escola, tem uma diretora, não tem? Você vai no ônibus, tem um motorista, não tem? Você vai no prédio, tem um síndico, não tem? Em casa deveria ter um marido e um cabeça, não tem? Deveria ter. Em todo lugar, alguém tem que representar, não é verdade? E veja como o diabo vem tentando quebrar. Para que não haja, porque aonde não tem liderança, vira uma bagunça. Aonde, você vê, nas classes, na escola, tem lá um representante de classe. Em todo lugar, nós temos que ter um líder, um presidente, um governador, um prefeito. Porque é necessário. Olha, queridos, sem Moisés, eles voltariam para o Egito. O medo era tão grande, o pavor era tão grande. Que se Moisés não estivesse ali, eles voltariam. Queridos, há uma certa independência, onde as pessoas querem viver cada uma no seu quadrado. Vamos lá, cada uma no seu? Ah, o mundo nos ensinou que cada um no seu quadrado. E aí, cada um vive a sua própria liberdade, tenta viver os seus próprios princípios. Eu acho, eu penso. Quando nós nos deparamos, eu acho fantástico, porque aqui está a nossa regra de vida. E quando eu morrer, essa palavra vai continuar sendo a regra de vida. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se eles não tivessem ali Moisés, para dizer para eles, calma, espera, confia, não façam isso. Na hora certa, Deus vai fazer o milagre. Calma, calma. Se não tivesse Moisés ali, aquele povo, ele iria virar as costas, correr e pedir misericórdia. Faraó, não faz nada com a gente, não. Não, 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 não faz nada. A gente volta, a gente volta. Se não tivesse um líder, mas como havia ali um líder, um homem de Deus. E eles procuraram esse homem de Deus. Ele disse, calma, o que vocês estão vendo é passageiro. Esse problema, o Senhor já deu vitória. Eu acho muito legal isso, meu irmão. Porque eu sempre tive líderes. E esses líderes me ajudaram a entender melhor. Eu sempre peço para Deus, eu fico ali parado ali fora um pouco, orando. E eu sempre lembro dos meus líderes. Senhor, que a tua mão esteja sobre a minha vida. E eu quero ser como A, como B, como C. Eu quero que a tua vontade prevaleça. Não tenho mais a presença física deles. Estão com o Senhor. Mas eu tenho a inspiração, a admiração por essas vidas, Senhor, da graça. Quando eu vim para Santos, eu tinha 20 anos de idade, era um garoto. E assumia a igreja, uma igreja pequenininha, tinha 30 pessoas. Gosto de dizer que 30 e contava a mulher grávida 2, né? 2, 3, 4, 7. E assim ia por diante. A gente ia contando. Mas por 5 vezes eu entreguei a igreja para o tio Cássio. 5 vezes. Problema de relacionamento. Estava difícil. Ah, tio, não aguento mais não. Estou fora. Não, você vai ficar. Você vai ficar lá. Uma outra vez, outra situação. Tio, não aguento. Os caras são... Eles falavam mal de mim. Falavam coisas que não eram verdades. E difícil, né? Eram pessoas mais velhas. Eu era mais novo. Então, aquilo tinha um peso. Levava a brunca do tio Cássio. Ah, tio, não tem a minha profissão. Vou trabalhar, vou voltar aí. Não, você vai ficar lá. Você vai ficar. Eu e a Eliana ficamos por obediência. E valeu a pena. Ah, se eu fosse pela minha cabeça, meu irmão. Talvez hoje fosse um profissional. Ganhando meu dinheiro. Vivendo a minha vida. Mas eu não conheceria você. Você não me conheceria. E olha, sei lá onde eu estaria, viu? Mas pela graça de Deus. Como foi bom ouvir ao Senhor. Essa independência que as pessoas têm. De não ter ninguém. Ninguém. Não tem uma referência. Vão fazendo as coisas pela própria cabeça. É um direito que você tem. Mas você vai se arrepender. Vai se arrepender. Não faça isso, não. Dentro de casa existe uma liderança. Em todo lugar que a gente for, tem uma liderança. No trabalho, tem uma liderança. Tem um chefe, tem um coordenador, tem um diretor. Todo lugar é assim. É assim. É assim. Todo lugar. Há uma hierarquia. Não são pessoas que são mais do que as outras. São pessoas que ocupam posições diferentes. Por capacidade, por habilidade. Todos nós somos iguais. Louvado seja. Eu servo exército. Uma coisa que sempre impressionou no exército. É que a fada, a fada diária do soldado e do general é a mesma. O que muda é a patente. Mas a fada, todos são soldados. E na vida é assim. Todos nós somos soldados. O que muda é a posição. A posição que foi delegada, foi alcançada, sei lá. Se esse povo não tivesse focado em Moisés, eles voltariam para o Egito. Não ande sozinho por conta própria. Clame ao Senhor. Entenda que liderança na casa, no trabalho, na igreja, faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Fala para quem está do seu lado. Não vai pela tua cabeça não, que não vai dar certo esse negócio. Você viu? Uma outra coisa que me veio ao coração é que existem coisas que Deus faz sozinho. Mas existem coisas que Deus faz através do seu ungido. Tem coisas que Deus usa a tua mão. Mas tem coisas que o Senhor usa a orientação. Então, quem tinha a vara na mão? Moisés. Quem foi usado para abrir? Moisés. Na outra vez que foi lá no Jordão, quem tinha o comando? Josué. Foi aberto segundo o comando de Josué. Josué disse, olha, vocês põem a arca no ombro, entra. E quando vocês entrarem, as águas vão abrir, sempre debaixo de comando. Existem coisas que Deus vai fazer nas tuas mãos. Existem outras coisas que Deus vai usar alguém para ser bênção na sua vida. Amém? Fé, comportamento e relacionamento com? Vamos falar juntos? Fé, comportamento e relacionamento com Deus. E por último, irmão. Quem fica parado, acomodado, com medo e não avança na fé, impede de ver o melhor de Deus para a sua vida. Vou repetir. Quem fica parado e acomodado com medo, impede de ver o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Você sabe que o contrário de fé é medo. Medo é o contrário de fé. Quem tem fé não tem medo. Quem tem medo não tem fé. O medo é bom, porque o medo nos impede de fazer besteira, de pular pela janela, de atravessar a Anacosta, seis horas da tarde, olho fechado. Pela fé. Vai ser atropelado, não tem como. Pela fé. Francisco Glicério com Anacosta, em nome de Jesus. Vai para o céu. Esse vai para o céu. Não vai, então, é um medo. Ou eu vou para o inferno, não sei. Não é? Então, pela fé. Mas a fé, ela tem que ser maior do que o nosso medo. O nosso medo, ele tem que estar sob controle. Em nome de Jesus. Quando a gente fica parado, esse povo estava ali assustado. Assustado. Moisés, nós te falamos que a gente não devia ter saído. A gente falou que era melhor, era... Não falou nada. Esse povo saiu. Sabe aquela coisa que é engraçada? Eu imagino esse povo saindo do Egito. Isso não vai dar certo. Isso não vai... E saindo. Não é? Ele dizia, não, não vai dar certo, eu vou ficar aqui. Todo mundo saiu. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E o Senhor dizia para ela, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Quando veio a crise, eu falei que não ia dar certo. Ué, se você tinha tanta convicção, que ficasse no Egito. Mas você saiu porque havia uma expectativa. Mas no teu coração tinha essa grande dúvida. Meu irmão, quem fica parado, quem deixa o medo controlar a sua vida, impede a si mesmo de ver o melhor de Deus. Mas as coisas que a palavra de Deus exige da gente, é essa confiança plena. Por isso que eu disse para você, olha, é fé, é comportamento e relacionamento com Deus. Porque é assim que o Senhor se move sobre as nossas vidas. Se ficamos parados, parados. É, precisa... É, qualquer dia eu vou fazer. Eu preciso qualquer hora achar um tempinho e fazer. É porque eu preciso fazer. Meu irmão, quem fica nessa palavra, nunca faz nada. Não é? As mulheres aqui me entendem, mas eu preciso fazer uma faxina. Eu preciso fazer uma faxina. Eu preciso fazer uma limpeza nesse armário. Eu preciso fazer uma limpeza. Um dia você tem que fazer o quê? Fazer. Eu preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer. E nunca faz, nada vai acontecer. A roupa não vai sair do armário. Não vai chegar nenhum paninho ali passando, limpando. Vai, nada vai acontecer. Mas eu preciso fazer, preciso fazer. Um dia eu tenho que fazer. E quando eu faço, tudo que parece ser tão complicado, quando eu começo, depois termina. Amém? Você já viu aquela pilha de louça? Teve um almoço em casa, fez aquela pilha. Quando o senhor falou, meu Deus. É louça, panela, coisa. Mas quando você começa, termina. Amém? Quando você começa, termina. Mas se você ficar olhando, meu Deus, tem misericórdia. Ah, senhor, como é que vai ser essa louça? Eu falei para não convidar tanta gente. Meu Deus, tem misericórdia. E os caras comeram e foram tudo embora. Não deixaram a pilha aqui para mim? Meu Deus, que falta de amor. Fica lamentando, murmurando, reclamando. Daqui a pouco sai besteira do coração, da mente, dos lábios. E a pilha de louça está lá. Vai lavar a louça amargurado. Mas vai ter que lavar a louça. E quando terminou, vai terminar azedo com a louça lavada. Não é melhor celebrar e começar a lavar a louça? Não é verdade? Eu estou contando isso porque tinha uma esposa de um pastor que todo domingo o marido convidava pessoas para ir almoçar na casa dela. E ela ficava irada, porque ficava todo mundo batendo papo, e ela lavando a louça. E ela contando esse testemunho, dizendo que ela ficava ali lavando a louça, murmurando, reclamando. Não adiantava, porque toda semana a mesma coisa. Ele traz alguém. Meu Deus, como é que pode? Senhor, eu não aguento mais. Põe as tuas mãos. E ela ficava reclamando, reclamando, reclamando. Até o dia que ela decidiu inverter. Senhor, eu vou te louvar. Te louvo, te agradeço. E ela começou a ter experiências tremendas ali lavando a louça. A partir daquele dia, as pessoas chegavam e perguntavam para ela, quer que eu lave a louça? Não, não, a louça é minha. E ela contava das experiências. Ali ela pôde chorar, interceder pelos filhos, pela família. Ela dizia, olha, eu inverti a minha visão. E como Deus me abençoou. E as pessoas vinham agora querendo lavar a louça. Nunca ofereciam. Agora que eu estou tendo experiências com Deus, todo mundo quer lavar a louça. Não, a louça é minha. Vai lá, não, fica conversando. Vai conversar lá. Vai, conversa. Fica batendo papo, porque eu vou ficar aqui. Quando a gente muda, as coisas mudam ao nosso redor. Essa é a proposta de Moisés. Moisés disse, para, para de ver o problema. Para de viver o problema. Para de focar. Ah, olha, vem vindo o problema. Para com isso. Creia. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Está inquieto. E vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Vamos falar desse versículo 14. Vamos juntos? Vamos lá. Um, dois, três. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ficou fraco, né? Pode ser melhor. Vamos lá. Um, dois, três. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém, queridos? É isso que Deus quer que a gente entenda. Essas histórias são as revelações de Deus para as nossas vidas. Dizendo, olha, tudo se repete. Lutas, desafios. O relacionamento com Deus nos leva a viver uma vida que a gente nunca imaginou. A falta de relacionamento deixa a gente apavorado. Como será? Não sei. Eu não aguento mais. Paciência. Está muito difícil. O relacionamento com Deus faz a gente mudar. Nossa cabeça muda. Nosso coração muda. E a gente começa a viver o melhor de Deus para as nossas vidas. São histórias que nos ajudam a compreender melhor. Queria orar com você. Não sei quais são as lutas que você tem passado, mas eu... Eu creio que luta é o que não falta aqui, né? Todo mundo tem as suas lutas, dificuldades. Mas é a nossa confiança em Deus. Nesta noite, Deus está dizendo para você, filho, fé. Fé. Confia. Filho, comportamento. Aprenda a viver aquilo que você crê. Filho, relacionamento. Fica mais perto. Ora mais. Clame mais. Se esconda mais perto do Senhor. Aquele que habita no esconderijo, fica mais perto do Senhor. Deixa Deus guiar a tua vida, abençoar. Não tente você fazer milagres. Chutar tudo. Ironizar. Cadê Deus na minha vida? Para com isso. Depois de tantos milagres. Depois de tantos milagres que você já viveu, você acha que Deus parou? Você acha que Deus envelheceu? Não, meu irmão. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu queria orar com você que tem passado por dificuldades. Ou pelo menos você que quer dizer, Senhor, essa palavra é para mim. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche os teus olhos, por favor. E você que deseja, vá ficando em pé no seu lugar. Dizendo, Senhor, eu recebo essa palavra. Ela é minha. Feche os teus olhos, por favor. Senhor, aqui está o teu povo. Povo que se chama pelo teu nome. Aqui estão, ó Pai, vidas e corações. Nesta noite, Senhor, eu quero colocar cada um desses diante de ti e também a minha vida. Senhor, aquilo que eu não soube expressar, me perdoa, Senhor, mas completa nos corações. Aquilo que eu falei a mais, também me perdoa, Senhor. Eu quero que as vidas entendam que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Como diz a tua palavra, agindo, Senhor, quem impedirá? Estende as tuas mãos, ó Pai, sobre cada vida. Aqueles que estão cansados, ó Deus, como aquele povo, ó Pai, cheios de milagres e por um momento desesperados. Cheios de milagres, ó Pai, saíram saqueando o Egito, Senhor, e agora estão totalmente assustados. Se não fosse a presença de Moisés ali, eles voltariam para o Egito. Se não fosse essa liderança, Senhor, eles se perderiam. Meu Deus, aqui estamos nós, diante de ti, Senhor. Se não fosse a palavra, aquilo que o Senhor nos ensina, se não fosse a revelação, ó Pai, nós já teríamos perdido tudo. Mas por tua causa, Senhor, nós estamos crendo e colocando toda a nossa esperança no Senhor. Senhor, levanta o abatido, Senhor, restaura o aflito. Senhor, que haja grandes milagres em nosso meio, Senhor. Senhor, aqui estão lares representados, famílias, ó Deus. Senhor, nós clamamos, ó Pai, pessoas com crises, crises emocionais, ó Pai, crises existenciais. Senhor, estende as tuas mãos, que haja milagres, milagres do emocional, milagres, ó Pai, na mente e no coração. Põe as tuas mãos, ó Pai, sobre estas vidas. Que tomem posse da tua palavra, Senhor, que usufruam das tuas promessas. Em nome de Jesus, também aqueles que passam, ó Pai, por problemas financeiros. Põe as tuas mãos, ó Deus, que haja milagres sobre estas vidas, Senhor. Que possam viver um novo tempo, à luz da tua palavra. A crise que nós estamos vendo, ela vai passar em nome de Jesus. O Senhor pelejará por nós, diz a tua palavra. Abençoa, Senhor, e fortalece cada coração, em nome de Jesus. Estamos em pé, Senhor, pela fé. Pela fé no teu poder, pela fé na tua graça, pela fé na tua misericórdia. Estamos em pé, porque cremos que o Senhor é maior. Em nome de Jesus. Repete comigo, diga, Senhor Jesus. Bem forte, Senhor Jesus. Eu creio na tua palavra. E eu recebo esta palavra, este desafio, esta orientação. Eu quero viver o melhor do Senhor, para a minha vida, para a minha família, para esta igreja, em nome de Jesus. Eu recebo e declaro que o Senhor é maior. Que o Senhor é maior. Pois o Senhor é quem peleja, é quem luta, as minhas lutas, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, te adoramos. Meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Aleluia.